Você bate o meu coração, ai, mas meu amor não tem problema, não, não E agora vai sobrar então o quê, o quê, ai, um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho, você bate o meu coração, ai, meu coração Mas meu amor não tem problema, não, não E agora vai sobrar então o quê, safadão, o quê, safadão O pedacinho, eu quero ouvir, eu quero ouvir vocês, quero ouvir Guarda, vai, se eu não guardo Você vacilou primeiro, nosso caso acaba E se nao vai, e quando passa eu sou o terror Toda vida de... Aí, eu quero ouvir vocês, quero ouvir vocês Você bate o meu coração, ai, meu coração Mas meu amor não tem problema, não, não E agora vai sobrar então o quê, safadão, o quê, safadão O pedacinho, safadão, o pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Eu nunca quis seu coração Amor demais só dá problema, não, não Mas você pode ser então O quê? Um pedacinho no meu esquema Só um pedacinho Já Já